Descobertas de antigos artefatos, lugares e civilizações podem permitir uma incrível viagem ao passado. Eles nos revelam um pouco mais sobre a história, sobre nossos antepassados, e podem até mesmo trazer luz a grandes mistérios. Vem conferir os antigos achados de hoje. Neste vídeo iremos conhecer o fascinante mundo das descobertas arqueológicas. Apoie o admirável mundo! Deixe o seu like e se inscreva no canal! Número 8. Antigo Rosto Almeca em Jade, México Este antigo rosto almeca, feito há cerca de 3 mil anos por artistas da cultura almeca, a primeira grande civilização no México antigo, é um objeto notável que ressalta o poder duradouro da arte e o intrigante artesanato da cultura local. Embora comumente rotulada como máscara facial, um exame mais detalhado mostra que nunca poderia ter sido usada por um mortal. Surpreendentemente realista, não possui aberturas para visão ou respiração. Delicadas reentrâncias nos olhos e na boca, possivelmente adornadas com encrustações de conchas, sugerem sua antiga vitalidade. A máscara revela o fascínio humano pelos rostos, em detalhes mais intrincados, com contornos suaves da pele sobre os olhos, a linha do maxilar robusta e a curvatura suave do queixo. No entanto, quando se examina a boca com seus cantos voltados para baixo e curiosa gengiva desdentada acima, prevalece uma sensação de mistério. É o rosto de uma criança ou de um animal? Parece haver uma marca de fenda ao longo do lábio inferior, simbolizando a casca do milho, uma cultura reverenciada na antiga Mesoamérica. Feita em jade azul esverdeado resistente, esta peça incorpora resistência e vida cíclica, refletindo o crescimento do milho e ideias de fertilidade. A meticulosa arte por trás deste trabalho em jade é um testemunho impressionante da dedicação e habilidade ao Meca. Número 7. Restos mortais do faraó Senebki, Egito. A descoberta dos restos mortais do faraó Senebki oferece uma visão única de uma dinastia egípcia não convencional. A escavação do seu túmulo, em janeiro de 2014, por uma equipe de arqueólogos egípcios na parte sul de Hábitos, no Egito, apoia a existência de uma dinastia de Hábitos Independente, contemporânea das 15ª e 16ª dinastias, durante o segundo período intermediário. Ao contrário dos faraós típicos, Senebki era um governante modesto, e sua vida estava longe de ser a típica história de privilégio e proteção associada aos faraós. O que o diferencia não são apenas suas origens humildes, mas também suas cicatrizes de combate, que revelam um tipo diferente de liderança. Seu corpo marcado pela batalha desafia as noções tradicionais de privilégio e proteção real. Em vez disso, sugere que a dinastia de Hábitos escolheu líderes com base no mérito e não no direito de nascença. Seus ferimentos, principalmente nos joelhos, sugerem uma abordagem não convencional da guerra, possivelmente de uma posição elevada, como uma carruagem. No entanto, as evidências forenses desafiam a teoria da carruagem. Em vez disso, padrões de desgaste únicos na parte inferior do corpo sugerem um cenário mais plausível, que Senebki cavalgou para a batalha. Estas descobertas estão alinhadas com marcadores observados em culturas onde os cavalos foram introduzidos pela primeira vez, indicando que Senebki estava entre os primeiros a adotar esta tecnologia. Esta revelação não só lança a luz sobre a vida de Senebki, mas também força uma reconsideração de como os antigos egípcios se envolviam na guerra. Se os faraós realmente andavam a cavalo, isso marca uma mudança inovadora nas táticas militares da época, aproveitando a velocidade e a força dos cavalos na batalha. Número 6. Calçado mais antigo da Europa, Espanha. Foi encontrado em uma caverna na Espanha, conhecida como Caverna dos Morcegos, o calçado que pode ser o mais antigo da Europa. Os cientistas acreditam que as sandálias bem preservadas tenham cerca de 6 mil anos. As sandálias foram encontradas no século XIX, mas só agora a sua idade pode ser determinada. Além das sandálias, a caverna também abrigava cestas e ferramentas, objetos feitos de materiais orgânicos. A Caverna dos Morcegos é considerado um dos sítios arqueológicos mais emblemáticos da pré-história na Península Ibérica, pela conservação única dos artefatos encontrados em seu interior. Segundo a equipe responsável pelas pesquisas, essa é a evidência direta mais antiga de cestaria, que são objetos trançados com fibras vegetais, feita por sociedades mesolíticas de caçadores-coletores no sul da Europa. As análises das sandálias indicam que elas foram confeccionadas com diferentes tipos de grama, além de outros materiais como couro e cal. Segundo os pesquisadores, o calçado data do período Neolítico, o que o torna mais antigo do que o sapato de couro de 5.500 anos descobertos em 2008, em uma caverna na Armênia. Número 5. Antiga rédea de cavalo, Noruega. Após 1.200 anos, uma tumba na montanha gelada derreteu e revelou um artefato raro da era viking. O objeto foi descoberto a 2.000 metros acima do nível do mar, é uma rédea de cavalo, desgastada pelo tempo, e conta histórias sobre antigos comerciantes e viajantes de alta altitude, bem como sobre os animais que faziam o trabalho pesado. A oportunidade intrigante para a exploração arqueológica aconteceu em Galhopiguin, a montanha mais alta da Noruega e do norte da Europa. Foi em um pequeno trecho levado ao sul de Galhopiguin que os arqueólogos descobriram a antiga rédea de cavalo de metal e partes de uma pulseira de couro, que servem coletivamente como evidência de viagens a cavalo durante a era viking. O design do freio do cavalo sugere que ele foi feito e usado durante a era viking, aproximadamente do final do século VIII ao início do século XI. Na última década, o derretimento da neve e do gelo revelou centenas de artefatos antigos nesta parte da Noruega. Graças a esses restos que aparecem na neve, sabe-se agora que a passagem montanhosa de Monseguen foi usada pelos antigos noruegueses por mais de 1.200 anos. Número 4. Figura do guardião, Grécia. Uma criatura intrigante com corpo de leoa, asas de ave e cauda de serpentina, marca um túmulo de jovens da antiga Atenas do século VI a C. É a estátua de uma esfinge, mais comumente associada aos egípcios, mas também pode ser encontrada na mitologia grega. A esfinge tem a função de guardiã da tumba, contra qualquer um que ameace perturbar a sepultura. Com um comportamento alerta e vigilante, exala uma aura cativante, mas perigosa. A forma feminina, adornada com o rosto de uma bela mulher, evoca a dualidade entre fascínio e perigo, um símbolo duradouro do seu poder. As esfinges ocupam um espaço liminar, unindo os reinos dos vivos e dos falecidos, tornando-as uma presença poderosa em lápides. É um simbolismo duradouro, que sucinta sentimentos de admiração e curiosidade, espelhando as emoções despertadas por grandes obras de arte. Número 3. Globo Celestial com Mecânica de Relógio, Roma Antiga Criado no século XVI, por Gerard Emoser, para o sacro imperador romano Rodolfo II, o Globo Celestial com Mecânica de Relógio representa uma notável fusão de arte, ciência e engenharia. Incorpora constelações emprestadas do Globo de Gerard Mercator, juntamente com adições únicas, incluindo figuras femininas nuas, provavelmente adaptadas às preferências do Imperador. Este intrincado dispositivo exibe dinamicamente as posições das estrelas, orientado por um calendário oculto. Um sol em miniatura traça o zodíaco, enquanto um disco discreto revela a hora. Além de seu fascínio estético, o Globo Celestial serviu como um testemunho dos diversos interesses de Rodolfo, abrangendo artes, ciências e até mesmo pseudociências como a astrologia. Pégaso, uma figura proeminente no globo, sugere a sua ligação à astronomia através da sua antiga ligação com as musas. Esta obra-prima, embora não seja apenas para entusiastas da arte, encapsula a mistura cativante de mitologia, ciência, história e tecnologia de seu tempo, oferecendo uma janela para o fascínio do passado pelo mundo celestial. Número 2. Canoa do Lago Neuchâtel, Suíça Uma forma geométrica em comum na água foi avistada por uma equipe de arqueólogos que sobrevoava a região do Lago Neuchâtel, na Suíça. O Lago Neuchâtel foi habitado há milhares de anos por diversas civilizações antigas. Já foram encontrados uma variedade de artefatos do período Neolítico e da Idade do Bronze, que pertenciam à comunidades sobreviventes, que dependiam dos recursos abundantes do lago para seu sustento e comércio. Agora, ilustrando a vida antiga na região, os arqueólogos recuperaram um barco extremamente bem preservado, uma antiga canoa do Lago Neuchâtel. Alojada em lodo a cerca de 3,5 metros de profundidade, a datação por radiocarbono determinou que a canoa foi construída entre 750 e 520 AC, época em que não havia aldeias nas margens do lago. É uma descoberta importante, pois aumenta a compreensão da pré-história nesta região da Suíça. Na sua época de feno, esta grande canoa teria sido usada para pescar e para transportar mercadorias e pessoas. Embora este antigo barco esteja praticamente intacto, partes de suas laterais foram perdidas em tempestades. Além disso, a ponta da canoa que estava enterrada no sedimento estava muito rachada, mas de qualquer forma, arqueólogos informaram que a descoberta é a maior e mais bem preservada canoa deste período encontrada no país, e como tal, será importante para fornecer aos arqueólogos dados relativos aos estilos de vida no lago, durante a Idade do Ferro. Número 1. Contas de oração em miniatura de bucho, Países Baixos Desvendando mistérios centenários, as contas de oração em miniatura, góticas, feitas de bucho, há muito tempo confundem os especialistas com suas cenas intrincadas delicadamente esculpidas em esferas, do tamanho de nozes. As miniaturas góticas de bucho são esculturas cristãs muito pequenas, em madeira, produzidas durante os anos 1400 e 1500, nos Países Baixos, no final do período gótico e durante o emergente Renascimento do Norte. Agora, graças às digitalizações de alta resolução, estas maravilhas em miniatura ganham vida, revelando os seus detalhes surpreendentes. Esse intrincado trabalho artesanal, onde as cenas estão repletas de personagens e narrativas, esconde um mundo de histórias dentro de sua forma pequena. Em uma conta, apenas a metade superior ostenta surpreendentes 58 figuras separadas, um testemunho das mãos habilidosas que as moldaram. Esses tesouros em miniatura transcenderam o tempo como canais para meditação e caminhos para oração. Em meio a cenas como a crucificação, onde até as menores lanças são esculpidas em lascas de madeira separadas, a devoção e o trabalho artesanal de seus criadores brilham. Em apenas 5 centímetros, pode-se testemunhar uma jornada através da fé e da arte. Hoje viajamos pelo nosso admirável mundo em busca do fascinante mundo das descobertas arqueológicas. Qual delas você mais gostou? Conta para a gente nos comentários! E aí, gostou deste vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal! E não esqueça de ativar o sininho! Até a próxima!